É isso aí pessoal, bom dia, vamos que vamos Chegou aqui pra gente um carro exclusivo, exclusivo, exclusivo Esse carro só tem esse no Brasil Só tem esse carro É um Supra Zero quilômetro Só tem esse Olha que lindo que ficou esse carro Supra GR Fazer um negócio diferente Isso aí Novo Supra GR E aí pessoal Supra colocando Bono cremático Isso aí A gente vai mostrar esse carro finalizado ainda Vou mostrar um pouquinho Interno dele pra vocês Mas o carro só tem 1500 no mundo Esse aqui é o 1272 E a aplicação de filme Olha que lindo esse filme ficou nesse carro Olha que lindo Show, show de bola Olha que legal ficou esse filme nesse carro Muito bacana E tava faltando o cofre pra finalizar Olha o motorzinho desse carro É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí GTE Vou mostrar um ronquinho aí pra vocês Carro diferenciado Carro diferenciado É aqui na Style Sound Você procurar uma loja especializada É aqui Valeu Olha quem tá pronto Olha quem tá pronto Supra Full PPF Super PPF esse carro Esse carro hein Perinho no PPF Isso aí ó Olha que lindo que ficou por dentro desse carro Olha Olha O carro tem 100km Então veio da importação Pra carro Na loja hein Vou fazer uns detalhes nele Eu acho que a gente vai fazer full PPF nele Vou fazer a película de filme Titânio nesse carro Isso sim é um carro exclusivo Por favor Nós temos... No... No... Ó E um... E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti